E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu vou fazer uma coisa aonde, mano, pode ser que role uma surpresinha, tá ligado? Eu sei que é assim, eu tô indo encontrar com uma menina, é uma amiga minha, né? Eu já conheço ela faz um tempo, eu falei pra essa amiga minha, né, que eu ia buscar ela com o meu carro, meu carro novo, a Porsche Parameira, que no caso é esse carro aqui. E assim, essa amiga minha, ela é bem bonita, ela é uma pessoa assim, bem legal, só que eu queria saber uma coisa, rapaziada, se eu falei que tava indo de Porsche, Qual será que é a reação dela se eu chegar lá e não tiver de Porsche? Eu pegar e tiver aqui, ó, de chevetão, mano, de chevetão. Será que ela vai ficar brava comigo? Será que vai ser normal? Vai sair normal? Vai aceitar entrar no carro normal com o Chevette? Enfim, a gente vai descobrir isso agora. Eu tô saindo daqui, eu vou lá encontrar com ela e vou gravar tudo aqui pra vocês. E vocês vão me dizer, né, a opinião aí, o que vocês acham disso tudo, se vocês acham que ela vai ficar brava ou não vai. Eu sei que nesse momento aqui agora, eu tô saindo de casa e vou lá encontrar com ela de chevetão. Eu tenho um aviso pra dar pra vocês bem rápido, principalmente pra galera da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. No dia 10 de abril, num domingo, eu vou estar no centro regional de eventos aí de São José do Rio Preto e vai rolar um mega encontro de motos esportivas, carros esportivos, carros rebaixados, até de cavalo, se vocês quiserem ir, mano. Eu sei que eu tô convidando vocês aqui agora pra me encontrar em São José do Rio Preto, dia 10 de abril, daqui duas semanas, se eu não me engano, pra esse mega encontro, que vai ser o nosso primeiro evento oficial. Mano, vai ser muito top, eu vou levar a parcheira, né, porque eu acho que eu vou no toque com ela e também quero levar a XJ6 junto comigo. Então, mano, o negócio vai ser louco, velho, o negócio vai ser muito louco. Já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo dos ingressos promocionais que acabaram de ser lançados. Está R$19,90 nesse momento aqui agora, lembrando que é o lote promocional, pode ser que acabe muito rápido. Então você aí da cidade de São José do Rio Preto, da cidade vizinha, você que mora perto e quer ir curtir esse dia com a gente, participar desse evento, gravar um videozinho lá comigo, tirar aquela foto, já vai e garante aí o seu ingresso promocional que tá na descrição desse vídeo aqui, beleza, rapaziada? Cheve Eteira está aqui no jeito. Vamos entrar aqui nessa nave. Vamos entrar aqui nessa nave, rapaziada, ó. Já tem logo uma máscara, né, que não passa vontade não, tem máscara. Ih, precisamos dar uma partida, mano. Será que ele vai ligar, rapaziada? Olha o som dele, onde que é, mano? Pancada, né? Que carro que vocês já viram que tem o som dentro do porta-luva. É só essa nave incrível aqui mesmo, né? Só essa nave, ó. Ah, ligou aqui a chave, ó. Você vai... Agora se vai ligar, aí é o dos 500, né, mano? Eita! Eita, eita, eita! Opa, quase, quase! Fé no pai que o motor sai. Ai, meu Deus! Oi, Ian! Vai ligar, vai ligar! Liga, liga, liga! Rapaziada! Respeito, cheveteira, filho! Ai! De primeira, hein, rapaziada! Na terceira ou quarta tentativa foi de primeira. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui, vamos lá encontrar com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela comigo, indo nesse encontro aí, né? De chevete, então de porte, né? Será que minha amiga vai ficar brava? Deu e de chevetão? Ou será que ela vai curtir a aventura, rapaziada? Bom, tomara que ela goste, né? Vamos torcer pra que ela goste. Vamos sair daqui de casa, então. E bora lá encontrar com ela. Bora fechar aqui, ó. Essa porta aqui. Acabamento incrível. Ih, marcha, rapaziada. Marcha. Meu Deus, cara. Olha a situação disso, mano. Com o pneu jogado aqui atrás. O banco novinho. Coisa fina, mano. Coisa fina. Ah! Bora que bora. Rapaziada, o negócio é o seguinte. A Stephanie acabou de me ligar no meio do caminho na hora que tava chegando na casa dela. Mano, esse carro, ele acaba comigo, velho. Ele cansa muito. E ela falou pra mim que tá na tia dela. E que vai me esperar na esquina da casa da tia dela, ó. Né? Eu não falei pra vocês, mas Stephanie, né? Meu nome dela. Não sei se vocês lembram dela. Faz tempinho aí que eu não encontro ela. Então, vai ser ela que a gente vai fazer esse teste, né? E... Mano, acho que eu tô chegando. Mano, não sei qual que vai ser a reação dela, né? Comigo chegando de Chevette. Eu sei que tamo perto. E... Mano, torci aí pra que Chevette surpreenda alguém, né? Porque a mim... Ai... Não tá surpreendendo não, rapaziada. Isso aqui tá parecendo uma academia, mano. Meu Deus, cara. Eu acho que eu preciso de um personal trainer pra andar comigo no Chevette. Porque o negócio tá peso pesado, viu? É nessa aqui? Aí, ó. Jesus, cara. Mano, o negócio aqui tá sinistro, velho. Sinistrão, tá ligado? Sinistrão esse carro aqui, mano. Tá doido, mano. Ó. Ela tá lhe esperando, meu irmão. Qual que vai ser a reação dela, hein? Qual que vai ser a reação dela. Não sei o que eu quero ver. Eu quero ver. E aí, Esté. Tudo bom? Tive um problema técnico. Eu tive que vir com esse carro. Ah. Que problema técnico? Ah, eu tive que... É uma longa história. Pera, mas como é que... Mas eu tive que vir com ele. Tem problema? Não, tem problema não. Certeza? Não. De boa? De boa. Eu conseguindo entrar, tá bom. Como é que é? É só abrir aqui? É aí? Calma aí. Olha. Olha, tá forte. Tá vendo? Cadê? Tá dando... Tá dando resultado, hein? Tá dando resultado. Licença. Pode entrar? É Uber Premium? Ai, esse aqui... Nossa, esse aqui é um Uber Academy. Como é que foi assim? Porque ele parece... Não tem... Mas se você quiser, você pode segurar esse pneu aqui. Ah, legal. Vou bater uma caixa queda. Entendi. Eu boto ele aqui na frente, então fica assim, ó. Ai, ai, meu. Esse aqui é muito quente aqui dentro. O ar, eu acho que estragou. Ah. Aí... Não sei o que tá acontecendo aqui. Não, mas foi parte. Ah? O importante é andar. Ele anda, né? Então tá... Ele anda. Teoricamente, era pra ter ar aqui. Não, a gente tá num ventinho aqui no ar livre, ó. O vento tá bom. Tá um tempo de fogo. É, o vento é natural mesmo que você tem que usar. É, vai, o vento é natural. Porque o do carro... Eu só vou ter que me segurar aqui, né? Só vou me segurar aqui um pouco, porque às vezes o senhor Mike corre um pouco, né? É, não é muito confiável segurar aqui, porque isso aqui pode sair. É. Eu vou segurar aqui mesmo. É. Acho que é o jeito. Qualquer coisa, encosta o pé aqui, ó. Ah, tá. Mas vou de boa. Ai, meu Deus. Ai, ai. Começou a correria. Hã? Começou a correria. Já fico medo. Eu tava no meio do caminho já, quando você falou pra mim que tava na sua tia. É? Tava indo lá no seu prédio. Eu tava lá que ela chamou pra almoçar lá. Fazia tempo que eu não vivenho. Almoçar? Ô, beleza, hein? No meio da boa? Já tô com fome. Já almocei, mas agora já tá na hora de comer meu café da tarde. Café da tarde? E os treinos, Mike? Cadê os treinos? Então, tá faltando, né? Tá faltando? Eu tô achando que eu preciso andar com o personal dentro desse carro aqui. Por quê? Porque tá saindo academia andar nele. Tô suando horrores, ó. Como é que tá suando? Meu Deus, cara. Porque é muito difícil. Eita, por exemplo. É, um pouco. É muito difícil. É pesado, assim, sei lá, sabe? Ah, tá em câncer, né? Já andou num descente ou não? Meu, assim, desse jeito assim, não. Mas meu pai, ele é tipo um Sport. Sport? É. Um modelo assim e assim, é parecido. É, parece um pouco, né? É, sim. Agora parece. Mas tem um tempo. Acho que o Sport é luxo perto desse aqui, hein? É. É. Faz um tempão já. Eu até achei que existia a possibilidade de você achar ruim de eu ter vindo com esse. Ih, meu querido, nada. Você não liga, não? Eu não ligo, não. Você não liga, tipo, por carro, pra motos, né? Não. Eu nem entendo de carro, nem entendo de moto. Na próxima, eu vou de mini-mota, então. É. Meu pai me ensinou a não ter vergonha das coisas, não. Tá certa que você se lembra. Não, porque antigamente, quando eu era menorzinha, meu pai ia de carro velho, né? Aí eu tinha vergonha antigamente na escola. Aí ele me deixava lá na frente, só pra... De raiva. É, de propósito. Aí o pai me deixou na esquina, me deixou na esquina. Ele, não, tô deixando na frente. Aí ela ficava assim. Aí... Eu tô derretendo aqui, você não tem noção. Tô vendo. Vou colocar a cabeça pra fora. Você pega um vento. Pegar um vento. Tá igual cachorro, você vai lá. Olha o cachorrinho, ó. Olha que bonitinho. O que você passa, todo mundo olha. Não, isso que chama mais atenção que... Que XJ, Hornet... É, que é verdade. Orange. Meu medo é quando passar do lado de uma viatura, né? Ser parado. É. Tipo, ele é todo certo, esse carro. Aham. Mas alguma coisa aqui não deve estar certo, né? Alguma coisa que tá errada. É, tipo, ó. Vamos fazer um teste, ó. Funciona certa. É. Funciona. Meio travando, meio ruim. Mas aí funciona. Aham. Usina funciona. O farol... Ah... Dá um migué. O farol tá, tá, mais ou menos. O farol dá um miguezinho. Aham. Luz de freio, não sei se funciona. Só faltou aqui, ó. O limpador de para-brisa funciona. Funciona? Só tá um pouco sujo. Mas funciona. É. Eu não tô aqui. Eu só não sei se ele tá muito... Será que ele tá muito barulhento? Eu não entendo. Ai, meu Deus, acho que tá. Menina! Hã? Gente, eu não entendo de carro, então... Não sou ninguém pra falar alguma coisa. Eu não sei se ele tá barulhento. Esse barulho é o que? É o motor? É o motor? Ah, ele tem som também. Tem o som dentro do porta-luba. Ó, que revolucionário. Ó, que chique. Se você quiser, direciona a caixinha dele. Direciona. São direcionários. É, é o meu Bluetooth. Oi? É o Bluetooth. Será que tem? Não sei. Talvez tenha. Tem um rádio? Imagina. Rádiozinha aqui. O que é que tá acontecendo aqui que não tá querendo subir? Olha, não andando pra trás, voltando pra trás, é tudo bom. É, daí tem que dar rem. Deixa eu ver. Vai entender. Meu Tepaque! O quê? Ô, gente, sacou! Eu vou fechar o ônibus. Aí, ó. A prestigiou aqui, ó, essa aventura. Ó o meu cinto de segurança. É, o cinto de segurança aí é a fé, esperança, né? Segura firme aí, porque qualquer deslize pode ser pouco. Ah, que não fala aí. Apesar que aqui esse carro, a lata dele não é tão grossa que se bate alguém, é perigoso dar PT no outro carro e é que nem arranhar. Eu já ouvi falar que os carros antigos, eles são mais fortes assim quando bate do que os novos. Ah, isso aqui com certeza deve ser, viu? Eu ouvi falar o negócio dele. Com certeza isso aqui deve ser mais forte, porque, vou te falar, o bicho é duro, hein? É duro. Nossa senhora! O barco tá suando aqui. Eu tô suando, tô derretendo aqui, ó. Ó, vou fazer o seguinte. Descara aqui, hein? Descisto. Tá andando, tá lógico. Mas o que que você achou, você achou legal ele? Eu achei. Achou legal? Diferente o turno. Bom, menos mal então, né? É, lógico. Deixei nos comentários, rapaziada. O que vocês acham? Eu tava confuso aqui se você ia achar ruim. Que nada, que menos ruim. Mas, não ligou então? Se fosse me buscar de skate, a gente dava um jeitinho. De skate? De skate? De skate eu não sei andar. Também não. Você sabe? Não. Mas patinete eu sei. A próxima vai que vai vir de patinete. Tô até vendo. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa carona pra Stephanie aqui, né? Aventura total que chevete, hein, mano? Parece que o negócio, a qualquer momento vai parar tudo, vai parar de funcionar. Todo momento parece que vai dar ruim, mano. Confesso pra vocês, é uma aventura. Andar nesse carro, mano, é uma aventura. Então, eu admiro a pessoa que anda aqui comigo e não acha ruim. Porque eu que sou dono, acho ruim. Se o dono tá falando... Eu que sou dono, eu acho ruim. Imagina... Não, com a vida de boa, tá tudo tranquilo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar por aqui, então. Lembrando que dia 10 de abril vai ter o evento em São José do Rio Preto. Adquire seu ingresso promocional que tá na descrição desse vídeo aqui. Inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram. Segue a Stephanie aí também. Passou no teste do Chevette, então... Teste da interesseira. Vão lá, sigam ela lá. Deixa um comentáriozinho na foto dela. E é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Minha nóis, valeu e fui!